No total, foram instalados 16 parquinhos convencionais e também adaptados para portadores de necessidades especiais ou mobilidade reduzida. Entre os bairros contemplados estão Parque Boa Vista 2, Ipiranga, Santa Amélia, Chácara das Paineiras, Monte Verde, Cidade Jardim, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Parque Residencial do Lago, Parque da Cultura e Simonsen. No total, foram investidos cerca de 200 mil reais através de uma parceria da Prefeitura de Votoporanga com o Ministério do Esporte. O secretário de Esportes e Lazer e Exercício fala sobre a importância desse tipo de recriação para as crianças, principalmente no período de férias. O brincar atende a vários desenvolvimentos motor físico, psicológico, ajuda na criança a desenvolver psicologicamente o ambiente, traz alegria. A junta, a família, então é um momento especial que elas podem usar do espaço público para poder estar se divertindo e brincando. O secretário faz ainda um apelo para a população em relação à conservação dos equipamentos. É importante que a gente saiba usar, saiba cuidar, porque além do convencional nós temos os parquinhos adaptados, que é para todos, para a inclusão.